Estamos correndo a horas, já não era para termos chegando. É, você tem razão. Eu sempre corro por aí, mas nem notei. Já sei, vamos ver no manual. E o que diz aí? Diz aqui que o ato vai acabar quando chegarmos em um letreiro. Letreiro? Que letreiro? Eu não vejo nenhum letreiro. São tão inocentes. Nossa, é o cara do suco!